Minhas irmãs, meus irmãos, estamos no Sábado Santo, em que, em alguns lugares, celebra-se pela manhã o ofício de trevas. Nós, lemos nos Evangelhos Sinóticos que, quando Jesus morria, houve uma escuridão e como que um tremor de terra, quando o santuário se dividiu, o véu do santuário se rompeu e a rocha se fendeu lá perto onde Jesus estava crucificado. E, então, para lembrar esse evento, em algumas comunidades, sobretudo nas cidades históricas de Minas Gerais, celebra-se esse ofício das trevas composto de salmos, sobretudo os penitenciais e também leituras adequadas, em que se alternam e também se ouve o som da matraca, para chamar-nos à oração e também para levar-nos a uma compulsão, para dizermos que nós estamos arrependidos dos nossos pecados, porque também, quando picamos, as trevas tomam conta de nós e queremos, então, pedir a Deus que nos abra a claridade da sua luz, para assumirmos o amor a Deus e o amor ao próximo. É verdade que quantas pessoas, em situações difíceis, vivem em trevas. Lembremos daquele cismo lá na Turquia e na Síria, em que tanta gente ficou embaixo dos escombros, na trevas e ainda resistiu. Por isso, nós também vamos resistir, como Jesus, que entregou a sua vida no Pai e o Pai lhe a devolve no Sábado da Ressurreição.